Esse é o pior dia da minha vida. Já fazem quatro dias que a Hillary foi embora da mansão. Eu já procurei ela por todo lugar. Mas a cada hora que passa, parece que ela fica mais longe. Matheus! Matheus! Hã? O que você tá fazendo aí, ô Lala? Eu não posso sair daqui. Vem cá! Tá bom, peraí. Tá, agora me conta o que você tá fazendo nos matos. Bom, eu tenho uma pista de onde a Hillary está, mas você precisa vir comigo. Tá, você tá esperando o que? Vamos lá. E aí, Lala, a gente já chegou? Não. Tá. Falta muito? Ainda falta. Tá. Já chegamos? Não, Matheus! Tá bom. E agora? Também não. O que eles estão fazendo ali? Pronto, chegamos. O que é isso? As coisas da Hillary. Então, se essas são as coisas dela, significa que ela tá aqui? Aqui é a casa do Zoom, Matheus. Então, o Zoom pegou a Hillary. Sim, mas eu tenho um plano. Tá, mas o que você vai fazer com essa câmera? Vamos colocar essa câmera bem aqui e ver se realmente o Zoom pegou a Hillary. Só que a gente não tem muito tempo. A Hillary tá grávida, ela pode ter a qualquer momento bebê e a gente não sabe ainda quem é o pai. Mas vamos lá. Pronto, Matheus. Tá ao vivo. Agora é só esperar. Ai, tá demorando, né? Vai aparecer alguém. Ó, olha, olha, olha. Quê? Olha. Não acredito. Quem será que vai aparecer agora, hein? Meu Deus. Rafinha. Eu acho que agora não vai aparecer mais ninguém, não. Acho que a gente deve ir lá. Não, já foi o Rafinha. E pegar as coisas da Hillary. Porque pela... Quê? Matheus. Eu? O que você tá fazendo aí? Eu tô fazendo ali. Peraí, não sou eu. É o meu irmão. Matheus. Vamos lá, vamos. Vai, levanta. Pegar ele. Vamos pegar ele. Vai. Cadê as pistas? Ele pegou, né? Vamos atrás dele. Vai, vai. Vamos, 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 vamos. O que que eles estão fazendo ali, hein? Vamos lá, vai. O que é que vocês estão fazendo? Eu vim entregar o sapato da Madu. O sapato da Madu. O sapato da Madu. O que é da Madu? É da Madu, sim. Que Madu, o quê? Lala, peraí. É da Madu ou da Madu? Da Madu, óbvio. Não, peraí. A gente tem um igual, a gente comprou juntas. Peraí, mostra o seu pé. Ah, não acredito. Uai, uai. Tem um M, olha. Tem um ET aqui e o outro também tem um ETzinho, olha. Um M de meu nome? Eita, Madu. Ih, o que você tá fazendo com a minha máscara? Não, essa é a minha máscara. Tira a minha máscara. Eu, hein, que saco. Então, você tá... Ah, voltando no assunto aqui. Onde que você arrumou que esse era o sapato da Hillary? Ah, eu achei jogado no chão, uai. Hã? Perto da casa dela, onde ela tava morando. E você colocou lá? Ah, eu... Uai, eu pensei que era o Zoom que tinha colocado lá. Mas já tinha aquele negócio azul lá. Já tava lá? E cadê o negócio azul? Que negócio azul? O negócio azul. Eu perdi. Você pegou. Ah, não acredito. Mas eu perdi. Ah, vamos embora lá. Vamos embora. Deixa eles aí. Vocês se merecem. Tchau. E agora lá? O que a gente vai fazer? Mas, Matheus, o que tinha aquilo ali? Ih. Uai, vamos lá. Ei, ei. Para aí. Arthur. Arthur, para. Vai, Lala. Vem, vem. Quem foi? Onde você tá indo? Nada. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Que corda... Nada, Matheus. É essa. Pega aqui, Lala. Pega a corda. Pega, Lala. Gente, para. Pega a corda. Arthur, volta aqui. Vem, Lala. Lala, não vai atrás dele. Volta. Mano, me dá essa corda. Agora que a gente encontre ele. Por que que ele pegou essa corda? Eu não tenho nem ideia. Por que que ele pegou isso? Exato. Será que tem alguma coisa a ver com o Zoom? Ou com a Hillary? Exatamente. Mas pra onde será que ele ia levar essa corda? Eu faço a mínima ideia também. Vem cá, vamos ali. É, Lala. A única coisa que a gente tem agora é essa corda aqui que não serve de nada. Não, né? Sim, Lala. Espera, Matheus. Abre a cabu. Meu Deus. Você paralisou o Zoom, bruxinha. Agora a gente vai saber quem que é o Zoom. Bora tirar a ferramenta. Agora não. Agora não. Ele tem vários poderes. Ele está se tremendo, ó. Eu acho que ele está tentando fugir do seu ventiço. Calma aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a corda. Pega a corda. Pega a corda, vai. Pega a corda. Vamos amarrar ele. Isso, amarra primeiro. Porque se caso ele fugir, a gente... Sei lá. A gente corre. Ó, mas peraí. Esse seu ventiço, ele... O que foi? Estou com medo. Não, vai lá. Vai lá. Amarra ele. Você é uma bruxa toda poderosa. Vai, vai. Não, assim não, né? Assim ele vai fugir, é direito. Meu Deus do céu. Isso. Você está amarrando o pescoço dele. É para amarrar as mãos dele. Mano, eu quero muito saber quem que é esse. Quem que é o rosto dele, velho. Não tem como ver o rosto dele? Não. Tá, então peraí, calma. Amarra bem, tá? Amarra bem e derruba ele no chão. Está amarrado? Agora derruba ele. Está amarrado. Vai, derruba ele. Ó, peraí. Eu conheço esse sapato. Peraí, eu conheço esse sapato. Mas esse não é o Zoom. Eu conheço aquela bota. Eu também conheço essa bota. Não acredito. Vamos tirar esse capuz. Tira o ventiço dele. Abre a cabuz. Arthur. Peraí. Peraí. Arthur Misael. Arthur Misael. Eu estava trolando vocês e você me paralisou. Mano. Ué, não é culpa que você foi trolar a gente. Onde você arrumou essa roupa de Zoom? Eu contei, ué. Peraí. Você está muito suspeito. Não, eu não estou entendendo. E se ele pegou do Zoom? Não, eu não peguei do Zoom, não. Peraí, você está todo de preto. Tá muito... Tentou fugir da gente de moto. Pegou essa corda que eu não sei pra quê. É. Eu não posso contar. Pô, vai atrás dele. Vai, vai. Agora eu fiquei sozinho. Já sei. Eu acho que eu já sei onde que eu vou procurar a Hillary. Eu tenho que achar alguma pista aqui no quarto dela. Já sei. Eu ainda não procurei no guarda-roupa. Ah, aqui tem umas roupas. Aqui eu acho que não deve ter nada. Você tem um preto aqui. Um repote. Essas roupas aqui são minhas? Ah, não. Eu não sei o que é a porta. Ah. Ah. Peraí. O quê? O que é isso? Avenida Brasil 64 Hillary. Gente, será que seu endereço... Onde a Hillary está? Não é possível. Eu preciso ir lá agora. Matos, Matos, Matos. Matos, acorda. Matos, acorda. Me leva nesse endereço aqui. Me leva. É a Hillary. Eu acho que é onde a Hillary está. Vamos. Avenida. Brasil 64. Vamos, vamos. Anda, pega o carro. Vamos. Carro, Matos. Não sei onde que está. Vamos agora. Não, não. Não sei. Não guarda a roupa dela. Cadê a chave, o carro? Não sei. Eu acho que está dentro do carro. Vamos, vai, vai, vai. Vamos. Calma. Ai, eu estava tudo no estilo, Matos. Eu tenho certeza que esse é o endereço onde a Hillary está. Vamos lá. Vai, vamos. E aí, você quer a continuação dessa história? Se sim, deixa seu like e compartilha esse vídeo com algum amigo. Não esquece de se inscrever no canal. E aí, você quer a子? Não esquece de se inscrever no canal. E aí, você quer a子? E aí, você quer a子? E aí, você quer a equipe? E aí, você quer a extended, m pallio? Obrigado.